Oi gente, chegaram pra mim falar divas de ouro que você não vai casar mais não rapaz? Eu respondi assim ó Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta pé Solteiro minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando, ei mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir o cheio de urvado Pulando de galho em galho, sempre atrás de uma aventura Meu dedo liso, a aliança não para Pode ter beleza rara, meu negócio é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia? Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta pé Solteiro minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando, ei mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir o cheio de urvado Pulando de galho em galho, sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso, a aliança não para Pode ter beleza rara, meu negócio é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia? Rabo de saia, arrasta pé Solteiro minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa, tropeçando, ei mulher Tô que tô rindo à toa, tropeçando, ei mulher Um abraço pra todo mundo aí, valeu, obrigado